Beleza pessoal, a linha de ônibus, de Januária a São Romão, que é um trecho da estrada aqui ó, é na rodoviária de São Francisco, pegue seu like no canal, acompanhe aí na montanha da rodoviária de São Francisco, um beijo para a viagem, linha de Januária a São Romão. Amém. 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 Amém.